Tô aqui na Bentley Modas Você vai chegar aqui, você vai ver uma casa Não se engane, não se iluda Isso aqui é uma fábrica, não é isso, Ariel? Uma fábrica, você montou o balcãozinho, emprestou de todo mundo E a Arara peguei do tio Aqui telefonaram agora pedindo o Arara, não foi isso? Quanto vai sair esse bermudão aqui? Sete pau Sete pau, olha aí, sete pau, bermudão, feminina, barra virada, sete barão Essas calças aqui, vamos puxar metade aqui Dez barão, vamos fazer nove e meio? Nove, nove Nove, dá pra fazer nove? Olha aí, nove, olha aí, nove, nove, uma, olha aí, cinturinha aqui Nove pau, nove pau, nove pau, nove pau Tem branca também, não tem? Vai sair quanto? Oito pau, oito pau, branca? Camiseta Apollo, quanto vai sair? Quatro, quatro mil cruzados, quatro mil cruzados Olha aí, Apollo, quatro mil cruzados O que não falta aqui na Bentley? Telefone, endereço já tá aí Camiseta Gola Careca, quanto? Cinco, cinco Cinco barão, não dá pra baixar isso aqui, quatro e meio? Não dá pra fazer? Quatro e meio, quatro e oitocentos dá pra fazer? Quatro e oitocentos, tá caindo aí ou não? Quatro e oitocentos, quatro e oitocentos, quatro e oitocentos Mini blusa, mini blusa, quanto? Três pau e meio Três pau e meio, ó, mini blusa, olha aí, ó, tem branca Camiseta regata, essa aqui é difícil largar Me ajuda aqui, ó, segura se vai puxando, vai puxando Quatro pau, vai, quatro pau, quatro pau Quatro, 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 quatro Ih, caiu um monte, quatro, camiseta regata Camiseta regata, quatro barão Tem cinto aqui, ó, cinto feminino Cinto mil, mil Largão, um cruzado novo Um cruzado, um cruzado novo E cinto aqui, ó Dois pau, dois pau Dois cruzados novos Sabe aonde tem essa boiada aqui com o Ariel? Bento Leimodas, rua Raul Pompeia, 929 Telefone pra contato, tem 62582 Vai abrir domingo, vai aceitar cartão E vai até sexta com essa promoção Tchau É isso aí